9 horas e 37 minutos, vou convidar para participar conosco agora aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, um grande colega nosso, jornalista Ricardo Viveiros, está na ponta da linha para falar conosco sobre uma de suas novas qualidades, né? A de escritor. É, o Ricardo Viveiros está lançando um livro, ele vai contar para a gente em detalhes aqui no Gente ao Vivo. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. Muita alegria em voltar a esse microfone, embora indiretamente. Ah, que é isso. Hoje em dia as ferramentas tecnológicas permitem que você esteja aqui com esse som perfeito, que para o ouvinte parece que nós estamos lado a lado, viu, Ricardo? Olha, eu quero que você conte um pouquinho aqui para o nosso ouvinte o que ele vai encontrar em Memórias de um Tempo Obscuro, a obra que você lançou recentemente. Na verdade, vamos lançar quinta-feira que vem, Pedro. Lançamento nacional aqui em São Paulo. Mas eu estava hoje, de manhã, me preparando aqui para essa nossa conversa, e eu lembrei de uma frase, desculpe, da nossa colega Fátima Bernardes, que diz o seguinte, existem dias em que o jornalismo registra fatos que no futuro serão contados nos livros e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é escrever a história. Eu tenho vários livros de história. História do Brasil, história de pessoas, são biografias, histórias de empresas, etc. E eu escrevo artigos para a Folha de São Paulo, para jornais do Brasil inteiro, para o Estadão, para algumas revistas e para jornais do exterior, vários países. E, nos últimos cinco anos, o Brasil ficou mais complicado. O Brasil nunca foi um país fácil da gente entender e, muito menos, explicar, especialmente no campo da política. Eu estava ouvindo você aí, antes de você me chamar, e você estava tentando explicar o inexplicável, porque o que a gente vive, às vezes, é tão inusitado, é tão bizarro. E alguns episódios recentes, para você ter uma ideia, eu fiquei lá fora há muitos anos como correspondente e fiz muitas amizades com os colegas. Nos últimos quatro anos, eu recebi a ligação da Áustria, da Alemanha, da Espanha, da China, e o colega perguntava assim, você pode, eu estou aqui fazendo uma matéria sobre o Brasil, você pode me explicar o que é mimimi? Aí vai você explicar o negócio. Aí liga o outro e diz, Ricardo, o que é tchutchuca do Centrão? Como é que eu escrevi algum estrangeiro isso? Agora, o mais constrangedor foi uma senhora editora, uma lady, editora do Jornal da Áustria, uma senhora finíssima, educadíssima, culta, me ligou e disse assim, você poderia, desculpe, incomodar e tal, me explicar o que é imbroxável? É. Aí eu expliquei. Quando eu terminei, ô Pedro, sabe o que ela falou para mim? Falou assim, Ricardo, eu sei que vocês brasileiros gostam de fazer piada, agora, por favor, explica para mim o que é imbroxável. Eu falei, não, eu acabei de explicar. Não acreditou, né? Eu falei, não. Ué, mas eu vi o presidente da República no palanque, no 7 de setembro, que é a data máxima de vocês, falando isso e o povo gritando. O que me impressionou foi o povo, a massa, imbroxável, imbroxável e tal. Então, como eu digo, esse tipo de coisa não era nem para acontecer num país que está proibido de ser engraçado, porque depois de 700 mil mortos na Covid, 30 milhões abaixo da linha da pobreza, desemprego, violência urbana e rural, preconceitos, discriminações contra negros, mulheres, indígenas, LGBT, QIAP, BIS, enfim, tudo isso, a gente carga tributária, corrupção, a gente precisa começar a pensar de que a gente tem o direito de se indignar. E esse livro reúne vários artigos desses últimos cinco anos que mostram a realidade que o Brasil viveu e que eu acho que agora, passado o calor da coisa, as pessoas vão ler e vão refletir. Ele resgata acontecimentos, alerta sobre perigos e pretende contribuir para que não aconteça de novo. Eu acho que é o grande desafio. Ricardo, você foi atrás desse diagnóstico, ou você, no livro, se preocupou em relatar apenas os fatos? Por que o Brasil chegou a esse ponto? Não, não, não. Na verdade, esses artigos todos, e é importante que eles sejam, como eu disse, da frase da Fátima, compilados para as pessoas reverem essas coisas, eles não só mostram o fato, como resgatam referências do passado e apontam soluções para o futuro. E não são só artigos chatos, entre aspas, sobre política, etc. Há também coisas divertidas, bem-humoradas, interessantes, do dia a dia das pessoas. O prefaciador do livro, o professor doutor José de Souza Martins, que é livre docente da USP, um cientista social importante, premiado, respeitado, ele fala uma coisa muito interessante no prefácio do livro. Ele fala assim, Viveiros trata os temas que deveriam nos indignar e que nós nos acostumamos a entender como normais. E faz isso com delicadeza e tal. Parece papo de botequim, de metrô, de trem, porque, de fato, como você escreve para jornal, você tem que ter uma linguagem acessível a todas as pessoas. uma linguagem universal. Então, acaba ficando gostoso de ler. Você pode ler o livro do fim para o começo, do começo para o meio, do meio para o fim, porque são textos sobre momentos da história do Brasil. Ricardo, o que você pode falar para nós sobre esse período obscuro em relação à notícia falsa? Olha, aí é que está. Nós, jornalistas, nós, jornalistas, estamos enfrentando, e já não é de agora, o desafio da informação. Eu costumo dizer, é uma frase que eu digo faz tempo, o jornalismo existe para governados, não para governantes. E liberdade de expressão implica responsabilidade de expressão. na hora que nós nos vemos, nós que fazemos jornalismo com amor, com paixão, com seriedade, entendendo que é nosso papel prestar serviço à sociedade, informar para garantir democracia, liberdade, soberania, independência, etc. e nos vemos misturados e tratados, muitas vezes, injustamente, como aqueles que produzem criminosamente fake news, a gente sente uma sensação de desesperança. Mas a gente tem que lutar e combater. Houve, nos últimos cinco, seis anos, a formação de uma indústria produtora de fake news. E isso contaminou a sociedade. Se você pegar o eleitorado e analisar, você vai ver que tem um percentual pequeno de fascistas que saíram do armário porque tiveram palco, tiveram iluminação para isso nesses últimos quatro anos. Agora, o restante, ou é você que tem um compromisso religioso, firme e tal, irrespeitável, ou você é um sujeito mal informado e tal, que foi contaminado pela fake news. Essa turma, os católicos, evangélicos, espíritas, enfim, que foram enganados assim, o novo presidente vai fechar a igreja, o novo presidente vai fazer banheiro misto, o novo presidente é comunista, não acredita em Deus, não, sabe? e aí os outros tantos também que iludidos assim, vão pegar sua casa e dividir com três famílias, vão tomar o seu negócio, então, claro, as pessoas lutam para ter as coisas com dignidade, com seriedade, com esforço, elas têm medo. Então, quando a propaganda é muito bem feita e aí é um mérito, entre aspas, desse radicalismo todo que se criou, eles fazem, fazem bem feito e massificam. A gente lembra do tempo do nazismo, a gente leu, se informou, acompanhou, entrevistou pessoas, vítimas e tal, que é aquela história do Goebbels, uma mentira que era o ministro da comunicação do Hitler, uma mentira repetida mil vezes vira verdade, as pessoas acabam acreditando. Então, a fake news é um desserviço e há hoje mecanismos para você testar. Então, ao invés de você receber no zap, achar engraçadinho imediatamente mandar, não, antes de repassar, vai lá e confere a vários sites de conferência e vê se é verdade ou mentira. E eu não estou dizendo isso só para a política, para a economia, para a sociedade. Não, às vezes, põe lá o sujeito, olha, berinjela, com um suco de acerola baixo colesterol. O cara que está com colesterol alto, que não tem dinheiro para ir ao médico, não tem dinheiro para comprar remédio, vai tomar isso e vai morrer achando que é verdade. Então, para tudo, é preciso ter cuidado com a fake news. E qual, na sua avaliação, é a receita para o jornalismo daqui para frente? O jornalismo precisa mudar por conta dessa invasão de notícias falsas, de fake news? O ofício do jornalismo, o que o jornalista pode fazer para tentar impedir a disseminação dessas notícias, se é que é algo que está na mão do jornalista? Ou se defende alguma mudança na nossa legislação? Qual que é o caminho, Ricardo? Pedro, é um conjunto, não é uma coisa só. Uma legislação séria, responsável, uma legislação comprometida com a realidade, é muito importante. E mais ainda que ela se cumpra na prática. O ministro Alexandre Moraes tem tentado fazer isso, e outros ministros, mas notadamente ele, nesse período, até que ele está também à frente do tribunal eleitoral. Agora, além da legislação séria, rígida, responsável, não é censura, é uma legislação séria, responsável, comprometida com a realidade, e o cumprimento dela de maneira firme, há também a consciência de que o jornalismo está passando por uma transformação. Eu me sinto à vontade para falar porque estou com 73 anos, trabalhando 12 horas por dia, e no passado, como você sabe, trabalhei em rádio, TV, jornal, revista, agência de notícias, então a gente conhece forma e estilo linguagem dos meios. Então, a vinda da tecnologia, o avanço do digital, pegou o jornal, a revista, a rádio e a TV e levou para a internet. Você pode ter acesso a isso tudo no seu celular, no tablet, no laptop, e assim por diante. Então, é o primeiro ponto de mudança radical. O segundo é se adaptar a essa linguagem. As coisas ficaram mais objetivas, mais curtas, não precisa errar o português, mas pode fazer de maneira mais concisa, mais objetiva, aquilo que a gente às vezes aprofundava. E chamar para o aprofundado, claro, olha, se você quer mais informação, aqui está o link, tal, tal, tal. e o jornalista nas faculdades, o jornalista na prática, começar a entender que jornalismo é missão. É profissão? É. Precisa trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto no fim do mês? Precisa. Só que se não tiver paixão, tanto quanto talento, se não tiver compromisso com a verdade, se não entender, como eu costumo dizer, o que é fato e o que é versão do fato, a gente não vai ter futuro. Então, as pessoas querem informar, 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 não, tem que apurar. Tem um processo que antigamente a gente aprendeu que era o seguinte, a notícia tem que ser dada com responsabilidade. O leitor, o ouvinte, o telespectador, ele quer informação precisa, ele não quer que você pense por ele, ele não quer que você decida por ele, ele não quer que você influencie ele. O repórter, como diz a palavra, reporta fato, não versão do fato. Agora, o comentarista, como é o seu caso, se dá o direito e pode sim, deve sim, comentar. E aí o público vai escolher, olha, eu gosto da rádio tal, porque o meu pensamento político, econômico, social, combina com o do Pedro. Então, eu gosto de ouvir o Pedro. Se o Pedro amanhã muda de rádio, eu vou com o Pedro para outra rádio. Por quê? Porque ele pensa de uma maneira que me agrada. Isso é a escolha, é a opção, é assim que funciona. Agora, o que não pode é induzir, maldosamente, como a gente tem visto, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para o centro. Não pode. A informação, ela é a rainha do trabalho do jornalismo. Ela tem que ser preservada, cuidada, protegida, para que as pessoas, depois de receber a informação, decidam como elas querem tratar aquilo. Se aquilo vai mudar a vida delas para cá, para lá, para tal. Entendeu? Então, é isso que está faltando no momento. Aliás, o Ricardo Cote, o grande colega nosso, outro dia, falou uma frase de Nós Somos Amigos, falou uma frase espetacular. A gente falou, olha, hoje em dia tem muito governo na mídia e pouco povo. É verdade. Então, isso faz a gente pensar quem é a notícia. Para quem a gente faz a notícia? Para o povo. Ricardo Viveiros, com mais de 50 anos de jornalismo aí nas costas, coberturas memoráveis. Um prazer te receber aqui no Gente. conta então mais para a gente sobre o livro aí. Quanto que ele vai ser lançado? Que mais que você destaca aí para o nosso ouvinte que está interessado em acompanhar mais informações desse período obscuro que nós vivemos, Ricardo? Então, olha, eu repito aqui o que para mim define esse livro. Você vai ter contato com acontecimentos que você viu de um jeito ou de outro, talvez não lembre mais, você vai ser alertado sobre perigos, você vai poder se divertir, tem coisa emocionante, tem coisa engraçada, mas é a informação, é a informação verdadeira, aprofundada, é comum as pessoas lerem os artigos e dizerem para mim, puxa caramba, eu nunca tinha pensado isso, eu não sabia disso e tal, e você ter aí a condição de responsavelmente pensar, repensar, o papel nosso é fazer as pessoas refletirem em coisas que não devam acontecer de novo, que não podem acontecer de novo e conhecer algumas coisas que eventualmente você pode não conhecer. Então, esse livro tem uma capa, uma foto bonita do Eduardo Muilaert, que é um jurista famoso, foi secretário de segurança, depois foi secretário de justiça e que é um brilhante fotógrafo. Então, você vê aí uma rua de paralelepípedo, sujo, velho, um cidadão cabisbaixo, caminhando, é o tempo vivido nesse... O que não impede da gente é o brasileiro também ter dado risada, ter ficado emocionado, ter se divertido, etc. Nós somos um povo fantástico, eu conheço 114 países do mundo, eu nunca vi nada igual ao brasileiro, na qualidade principalmente. Então, o livro será lançado quinta-feira próxima dia 27 no Museu da Casa Brasileira, a partir das 19h, mas já está à venda nas livrarias, pela Amazon e outras plataformas. Tem o prefácio, como eu disse, do professor José de Souza Martins, e aí a síntese do meu pensamento como jornalista nesses mais de 50 anos de atividade, lecionando, escolhendo livro, fazendo palestra e assim por diante. É um livro que... Livro é igual filho, a gente gosta de todos iguais, mas é um livro para mim, eu cometo aqui a injustiça de dizer que é um livro preferido. Ricardo Viveiros, bom sábado para você, muito obrigado, sempre um prazer te receber aqui na Rádio Bandeirantes, foi muito bom o papo, viu? parabéns aí por mais essa obra e até uma próxima oportunidade, Ricardo. Muito obrigado a você, aos ouvintes que nos ouviram aí com paciência e eu espero que o pessoal leia o livro e comente comigo. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, um abraço. São 9 horas e 57 minutos. Jornal Gente que se... que...